Coitada da zebra, é tão pobrezinha, só tem uma roupa, a coitadinha. Dorme de pijama, pijama de listrinha, e passa dias inteiro de pijaminha. Que tal a gente se juntar e fazer uma vaquinha, pra comprar pra zebrinha, vestido de bolinha? Olá galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Descansaram? Que maravilha! Então, vamos à nossa aula de hoje, aula de português. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro, e hoje é dia de letra nova. Que maravilha! É muito bom aprendermos coisas novas. E a nossa letra da semana é a letra Z! Letra Z! Esta é a nossa nova letra, letra Z. E a letra Z tem um som muito interessante. É o sonzinho que vocês conhecem também. Ouçam aí, galerinha. Z... Z... É isso aí, turminha. A letra Z tem o som da abelhinha. Vamos fazer com a Tia Eliane? Z... Mais uma vez. Z... Que beleza! Fizeram direitinho. Parabéns, meus amores! E o traçado da nossa letrinha do dia? E a letra Z, cursiva maiúscula, começa lá em cima, no céu. Então, começa aqui, né? Faz um gancho, um barrigão, desce, desce, desce. Faz o lacinho, puxou, desceu, foi lá na linha, subiu, 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 puxou e chegou. E a letra Z, cursiva minúscula, começa aqui, ó. Diferente, né, turminha? Começou aqui, sobe, 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 desceu um pouquinho, fez o lacinho, desce, 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 sobe, sobe, sobe. Faz uma caldinha, né, turminha? Fez a caldinha, subiu, puxou e chegou. E aí, galerinha? Vocês conhecem muitas palavras com a letra Z? E nós temos aqui um animalzinho, né, muito lindo, que inicia com a letra Z. Olha só, que animal que é esse? Isso, turminha, a zebra. Isso mesmo, zebra inicia com a letra Z. E quando pronunciamos as palavras com Z, percebemos no início da palavra o som dessa letrinha. Zebra, zzz, zebra. Perceberam? E existem outros animais que têm o nominho iniciado com a letra Z. Vamos conhecê-los? Zabelê. Zabelê é uma ave muito fofa. Zebu. Hummm. Zangão é o marido da abelha. E chegou a hora das nossas atividades de hoje, turminha. Vamos praticar para a gente ficar bem esperto. Vamos lá. Vem com a Tia Eliane, meus amores. Livro, página 100. Zenaide adora ver programas sobre animais. O animal preferido de Zenaide é a zebra. Zenaide e zebra iniciam com a letra Z. Termine de desenhar as listas da zebra, galerinha. Que legal! Apostila, página 17. Temos mais uma vez uma linda zebrinha. E também um outro nome iniciado com a letra Z. Zélia. Que lindo nome! Vamos cobrir o pontilhado da letra Z com capricho. Observe as setas, turminha. E já acabou a nossa aula de hoje, turminha. Mas amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntinhos mais uma vez na nossa salinha. Beijão no coração. Fiquem todos com Deus. Bye, bye. E até breve! Tchau, tchau, tchau.